Olá, eu chamo-me Sérgio Moura Afonso e venho aqui a ajudar a promover a 2ª edição do Festival Imaginário. A 2ª edição vai decorrer nos dias 15, 16 de junho, por aí, e é promovido pela Companhia de Teatro do Coiso. A 1ª edição foi muito gira e a 2ª espera-se que seja ainda mais engraçada. Por isso, se puderem, dêem lá. GOLO! GOLO! O jogo é de há três anos atrás. Olha!